Deus era de volta tudo pra você Você se lembra que a Deus tudo pediu Fora que ela pensou e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus era de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Teres temido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus era de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou Doe em seu coração Doe em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez tudo para se erguer Acha que é o fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Não sabe o que fazer Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar 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 Ele tenta te destruir, mas não vai conseguir, não vai conseguir